Mas aqui tem dois toneladas na rara E o bicho vai pegar Roda aí Esse é o famoso 16 toneladas Esse é bem genial Em balo como este Só quem vai curtir Vem se machucar Quando deixa cair Por isso vem 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 Esse é o famoso 16 toneladas Olha aí Esse é fera, hein? Bora lá Calma aí Calma aí Calma aí o que faz isso? Calma, calma, calma 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 Três Agora eu posso ir Esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Em balo como este Só quem vai curtir Vem se machucar Quando deixa cair Por isso vem 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 Seu famoso 16 toneladas E esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial É balo como este Só quem vai curtir Vem não se machucar Quando deixa cair Por isso vem 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 Seu famoso 16 toneladas Eita Eita Olha aí Opa 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 Paga uma coxinha Opa Que bom que chegamos E esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Em balo como este Só quem vai curtir Vem não se machucar Quando deixa cair Por isso vem 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 Seu famoso 16 toneladas Vem Calma Vem Calma 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 Vamos Pra mostrar Brasil Cabe um Fusca Dentro de um carro Que é muito legal É super pra frente É bem Daniel É malo como este Só quem vai curtir Quem não se machucar Quando deixa cair Por isso vem, 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 vem Esse é o famoso 16 toneladas Ô, eu vou ficar aqui Eu não vi Vem aqui Tem que ficar no meu colo Ih, tem que ficar no meu colo Você ficou Oi, oi Eu não sei vocês Mas pra mim ela passou no ponto